A biópsia transperineal não é um método novo, mas é um método que foi modernizado. Na Europa, ele já é realizado e é um método preconizado pela sociedade de urologia e talvez esse movimento se repita nos Estados Unidos e agora no Brasil. Atualmente, a gente usa um equipamento moderno que torna a biópsia mais eficaz e mais segura. O paciente recebe uma sedação simples e duas horas depois que ele faz a biópsia, ele sai do hospital. O risco de infecção após a biópsia caiu de 5% com o método tradicional para cerca de zero. Por ser um método padronizado, é mais fácil de repetir em outras instituições e fazer uma biópsia parecida em pacientes que têm que fazer biópsias repetidas vezes. E o Hospital Moriá é pioneiro, fazendo biópsias desde 2019 dessa forma. Hoje, a gente tem o maior número de casos já realizados no Brasil.